Canta, passarinho, canta, que de Mariana foi pra Brumadinho Canta, passarinho, canta, canta pro amigo que perdeu seu rio Canta, passarinho, canta, um canto de tristeza por cantar sozinho Canta, passarinho, canta e faz nascer um novo sol em Brumadinho Primeiramente eu agradeço ao povo de Brumadinho Por estar confiando também na gente nessa luta aí E nós não vamos cessar Enquanto a ter força, não vamos cessar Porque quando a gente olha essas portas aí de cada um Nas suas vidas que foi ceifado, assassinado brutalmente, sem chance de se defender Como eu disse aqui, vários sonhos foram quebrados aí dos familiares A morte não foi só deles, mas foi dos pais, filhos, parentesas, amigos Como eu principalmente Que tive aquele momento com eles antes Eu agradeço a Deus primeiramente por ter a oportunidade de estar com muitos Eu creio que pelo menos 70% que eu tive com eles antes de morrer Era um momento de muita alegria Um momento de muita união A mãe do Bruno que está aqui Tá, Andrés? Que Deus vai te abençoar cada dia mais Vai te dar muita força Continua essa luta Que eu tive o prazer de trabalhar com o seu filho Ele foi um anjo pra gente no MMX, na sala de controle Ele que cuidava da gente lá de cima Então com certeza ele está cuidando dele Tá, ajuda a gente Prazer de trabalhar com ela na Alucardela Ela sempre cuidou, sempre exerrou por nós Tá, então o motivo da minha luta também Junto da cidade de Brumadinho vai ser essa Onde vai haver um povo lutando Por justiça eu vou estar lá Tá, vocês podem contar comigo também Eu vou estar lá E não adianta minha ameaça não Pode ficar tranquilo Porque ó, estamos juntos Vamos lutar e não vamos parar Eu agradeço Isso aqui ó, vai ser a vitória nossa gente Isso aqui é só o começo da vitória de Brumadinho Porque a gente sabe que ainda tem pessoas que a gente pode contar Tem pessoas que estão lutando por nós E vamos confiar Porque primeiramente a nossa justiça vem de Deus Tá, e ela também levantou homens e pessoas pra trabalhar aqui a nosso favor Então vamos confiar, vamos lutar Que Brumadinho não cesse Vamos lutar Tá, porque essas almas aí merecem Tá, eu agradeço a oportunidade Obrigado, João O relatório você vai ver Ele tem uma parte muito grande Dedicada nos relatórios também aos trabalhadores E foi o maior crime de acidente de trabalho do Brasil O maior crime de acidente de trabalho Pedir a cada um aqui que dê uma palavra pra gente Pra mostrar a importância da organização dos trabalhadores Nas suas entidades, associações Só organizadas a gente enfrenta E a gente resiste ao que está acontecendo Então não se deixe nunca iludir pelo que a Vale faz E às vezes os poderosos E tentar desorganizar o povo do trabalhador Então vamos passar aqui primeiro Então, boa tarde em nome dos atingidos Nós do MAPE, primeiramente queremos agradecer aos companheiros deputados Que se esforçaram, né? Pra que esse relatório saísse De coração mesmo Dizem que os atingidos estão muito agradecidos E esperamos que isso vá pra frente, né? Que esses culpados Sejam punidos pra que não fiquem Para que se não repita o crime de Mariana Em Brumadinho e outras barragens Que isso seja, agora, caminho pra frente, né? Dizem que nós do MAPE Nós somos parceiros e amigos dos atingidos Quem é a criminosa aqui é a Vale Não é nós, né? Então dizer também que os atingidos estão em luta constantemente Brumadinho agora, né? Está junto, tem tido junto Mas agora se fortalece com a luta dos atingidos Em grandes regiões Na Bací do Rio Paropeba Todos os atingidos estão se fortalecendo Pra poder garantir os direitos que estão aqui Que agora está, está Claro que não foi Não foi acidente, foi um crime, né? E esse crime precisa ser revisto E que os culpados sejam presos E que a gente continue em luta E já dizer e convidar todos e todas Que em janeiro Nós vamos fazer uma marcha de Pompel Ao Correio do Feijão, né? Com muito atingido E queremos convidar os atingidos de Brumadinho Pra também estar junto Nessa marcha de Pompel Ao Correio do Feijão E convidar os deputados e parceiros da luta Pra estar junto conosco Dizendo que um crime não vale a vida A gente faz aí que a Vale acessou A toda a comunidade aqui presente Desde já agradecemos Os movimentados pelo trabalho, né? Pelo compromisso aí Contra a lideradora Contra... A favor da luta das famílias A favor dos trabalhadores E a defesa de todos os trabalhadores E dizer que é importante Que todos nós Que todos nós Que nos companheiros E aqui na reforma Que todos os companheiros falam Da unificação Da unidade E de que nós caminhamos juntos Pra fazer um enfrentamento A essa criminosa A essa assassina Pra que ela não continue Retirando vidas Marquando seus trabalhadores Tirando direitos dos agricultores De provisir E prejudicando as comunidades Desde já Nós temos obrigado Por que a gente Que foi a gente Que foi a gente Que foi a gente Canta passarinho, canta Sobre o pouco verde Que ainda ali estou Canta passarinho, canta Que o seu canto ajuda A aliviar a dor Canta passarinho, canta E mostra para o homem O que ele conquistou A ganância compra o ódio Mas jamais pode comprar amor A ganância compra o ódio Mas jamais pode comprar amor